TV Artilheiro É uma situação que eu não queria mais nem tocar nesse assunto porque é muito constrangedor você viver num tempo como hoje e você saber que você ainda tem preconceito por a gente ser nordestino mas é uma situação que eu presenciei que eu jamais imaginaria que poderia passar por isso mas a gente deu resposta dentro de campo a gente foi lá, conseguiu fazer o nosso jogo jogamos limpo a todo tempo e graças a Deus, Deus abençoou a gente a gente mostrou o quanto ser nordestino é importante também pra gente e pra todo o país porque o nordestino também é gente porque se você for analisar toda a história o nordestino contribuiu muito para o crescimento do Brasil mas infelizmente existem essas pessoas que ainda hoje tem esse preconceito mas que Deus possa abençoar cada um deles que possam refletir o que eles falaram e que a gente possa estar tranquilo também com isso que tudo aconteceu Carilhos, a busca segue, né? E você pela artilharia? Sim, a gente tinha um objetivo depois do acesso que era conquistar a série D, ser campeão e a gente está nesse intuito graças a Deus a gente passou pelo nosso adversário nessa semifinal agora a gente se preparar pra essa grande final aí porque a gente tem plenas condições de fazer dois grandes jogos aí independente de quem vem ainda pra cá três ou imperatriz o que importa é que a gente está preparado pra gente ser campeão entre ser artilheiro e ser campeão eu prefiro ser campeão então a gente vai lutar pra que a gente possa ser campeão e dar esse título pra essa torcida maravilhosa Até hoje só o Guarani de Sobral conseguiu o título brasileiro você já citou isso algumas vezes como importância pra conquistar esse título porque o governo está pertinho de fazer história Sim, eu falo isso pros meus companheiros que é muito importante você ser campeão e a gente está muito próximo de conquistar esse objetivo de igualar o Guarani de Sobral como campeão brasileiro então não é todo dia que você consegue ser campeão brasileiro então a gente vai em busca desse intuito pra que a gente possa ainda mais levar o ferroviário no cenário nacional sendo campeão brasileiro Jari, tanto faz a decisão ser aqui como sei lá infelizmente vai ser lá, né? Mas por você, com o que você preferia? Olha, na verdade eu preferia a gente comemorar o título diante do nosso torcedor mas a gente não pode fazer essas escolhas a gente vai ter que definir esse título fora a gente vai jogar da mesma forma que a gente vem jogando agora pra primeira partida diante do nosso torcedor a gente tem que fazer um grande jogo que nem a gente fez contra o São José pra que a gente possa levar uma vantagem pra casa do nosso adversário e que a gente possa se consagrar campeão E não tem dado certo, né? Jogar o primeiro em casa e o segundo fora Sim, desde o início que aconteceu assim acho que eu acredito que o primeiro matamata que a gente enfrentou que a gente decidiu em casa contra o Cordinho mas depois a gente foi sempre decidindo fora e a gente fazendo grandes jogos e dando certo então esperamos que agora também pra que a gente possa conquistar esse título dê certo também pra que a gente possa coroar o ano do Ferroviário e coroar o ano de cada um dos jogadores que estão aqui porque cada um que tá aqui merece demais pela campanha que vem fazendo, pelo caráter pelo que a gente vem fazendo desde a conversão e fez e pela pessoa que tem aqui porque tem muito cidadão aqui, pai de família que deu a vida mesmo pra que o Ferroviário pudesse conseguir esse acesso e pode ter certeza que a gente vai dar a nossa vida pra que a gente possa conseguir esse título também Uma palavra só pra definir 2018 Olha, gratidão Gratidão por tudo que vem acontecendo É um ano maravilhoso, espetacular Esperamos que a gente possa concluir esse ano com o título Obrigado É um ferrão, é um ferrão TV Artilheiro